Olá pessoal, hoje vamos contar uma historinha da Magali, um gatinho mingau. Vamos lá, ó, a Magali sentadinha no banco dando um carinho no mingau, mas chega um rapaz, ó, um garotinho vem caminhando, olha pra Magali e fala assim, uau, que gatinha! Aí ele já pensa logo, ó, em sentar do lado e se aproximar da Magali. Aí ele pensa assim, agora é só me aproximar devagarinho e... Mas, ó, a cara do mingau, o mingau pra proteger a Magali fez... E, ó, pascou a unha no rapaz, hein? O rapaz não gostou nem um pouco, ó, a cara dele de bravo. Aí ele pensou assim, quer saber? Eu não desisto. Aí ele se aproximou devagarinho novamente, ó, na Magali. E o que o mingau fez? Ó, com a unha assim, ó, arranhou o rapaz todinho. Ele saiu todo machucado, ó, correndo. Não vai querer mesmo ficar perto do mingau. Só que o cara é tão insistente, tão insistente, que ele blolou um plano. É, 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 sou um gênio. Quando aquele gato olhar para essa gatinha, vai deixar o caminho livre pra mim. Olha que bonitinha a gatinha que ele pegou. Aí ele jogou a gatinha assim no banco, perto da Magali do mingau, mas não adiantou. Ai, o mingau também arranhou a gatinha todinha. E ela saiu, miau, chorando. E o cara assim, ó, chegou a ficar com o cara de assustado. E sabe o que o mingau falou? Não é o meu tipo. Coitadinha, precisava fazer isso? Não precisava. Aí o garoto saiu, voltou com um cachorro gigante. E falou assim, este canzarrão vai dar um jeito no gato. Aí ele foi, soltou o cachorro. Mas ó, o mingau também arranhou o cachorro todinho. Saiu, olha aqui, tadinho, todo machucado. Aí o menino ainda ficou olhando assim, eu acho que ele tá pensando em outra coisa, hein? Lá vem ele. Vamos lá, Fred. Você é minha última esperança. Quem será que é Fred? Tá nessa caixinha aqui, ó, cheia de buracinho. Um rato. Uh, um rato. E ele soltou o rato próximo do mingau. O mingau abriu o olhinho assim. O que será que o mingau vai fazer, hein? O mingau pulou do colo da Magali pra correr atrás do rato. Porque gato gosta, né, de correr atrás de rato. Aí o menino, consegui! Uhul! Aí o que ele vai fazer? Sentar do lado da Magali, né? Ainda pensou assim, tá no papo. Agora tá sozinha, sem o mingau. Não tem ninguém pra poder arranhar ele, né? Aí ele já pensou, vou chegar junto. Ó, foi se aproximando da Magali. Ó, quase encostando na Magali. A Magali olhando assim. Aí, de repente, ele botou a mão no ombro da Magali, sem nem pedir licença. E falou assim, e aí, gatinha? Você tá sozinha? Que tal um cineminha? Ou, quando ele terminar a frase, o que a Magali fez? Caramba, igual o mingau. Ela arranhou o menino todinho pra ele, ó, cascar fora. Mas também, quem manda ter toda essa intimidade, não é mesmo? A Magali tava sozinha no banco, dando carinho pro mingau. Ela não queria ser importunada por ninguém. Isso não pode, não. Não é verdade? Eu tento falar, por licença, eu tento falar, pode colocar a mão em você? Exatamente. Falar, posso conversar com você? É isso. Então tá, pessoal. Chegou ao fim. Um super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Quem gostou, curta e compartilhe. Tchau, tchau.